Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem. Muita luz e paz aí pro seu coração, pra sua vida nesse sábado, né? Sabadão bonito! Que Deus abençoe vocês em todas as partes do mundo que escutem as pílulas e que você possa encontrar sempre aquilo que você veio buscar aqui junto com a gente com muito carinho. Hoje, pessoal, eu queria voltar a falar de um assunto tão importante pra nós, meditação. A prática da meditação como uma forma de autoconhecimento. A prática da meditação como um exercício de autocura. A prática da meditação como uma ponte entre o seu eu atual e o seu eu do futuro. Um eu sagrado, mais iluminado, mais feliz, mais espiritualizado. Vamos falar um pouquinho sobre isso? A meditação é uma prática tão profunda que ela tem notícia de existir conosco há mais de seis mil anos. Pra vocês terem ideia, nós vamos encontrar no livro dos Vedas, um antigo Vedanta e no livro dos Vedas, ensinamentos profundos já dando nota da prática da meditação entre todos os habitantes da Terra naquela época. Meditar não é um modismo. Meditar é um exercício que cada vez mais pessoas aprendem, cada vez mais pessoas têm consciência, gente. E que tem o apoio, inclusive, da ciência hoje, dos médicos, já que nós temos inúmeras pesquisas mostrando benefícios da meditação pro corpo, pro cérebro, pra circulação sanguínea, pra pressão arterial, pro sistema imunológico, pra questão emocional. É impressionante pro foco, concentração, memória. É incrível como a prática da meditação nos ajuda em todas as áreas da nossa existência. Eu sou suspeito, vocês sabem, eu dou aula de meditação há muitos anos, conduzo retiros de meditação há muito tempo. Em todos os meus cursos da vida quântica, do coach financeiro, tenho meditação. Por quê? Porque a meditação transforma vidas. Meditação é de graça, ela é acessível, qualquer pessoa pode meditar. Mas, Ricardo, eu sou ansioso, ansioso, eu posso? Gente, os melhores meditadores de hoje são os ansiosos de ontem. Eu mesmo era um ansioso crônico na adolescência. Eu fui buscar meditação por causa da ansiedade. Então, não existe desculpa, é o que eu sempre falo, né? Quem mais valoriza o copo d'água, quem tá com sede. Quem mais vai valorizar um prato de comida, quem tá com fome. Então, é claro que o ansioso, ele tem dificuldade no início. Mas, quando você encontra um método seguro, uma sequência, você vai se identificar. A meditação vai ser um antídoto pra muitos dos seus males. Então, gente, a nossa proposta de hoje é que você leve a meditação a sério. Você estude mais sobre ela. Hoje você tem um conteúdo gigante de meditação disponível na internet. Inclusive, meu mesmo, gratuito, disponível pra vocês. Pra você aprender a meditar. Porque, gente, você meditando, você vai ver que isso vai ajudar você a acalmar essa mente agitada. A sua mente julgadora. Vai ajudar você a enxergar de fora, de si mesmo, muitas situações que você tá vendo só misturado. E essas situações que às vezes te adoecem. Sabe, pessoal? Meditação ajuda você a se libertar de muitos vícios. Pessoas que têm vários tipos de vícios, né? Que têm vários tipos de relações, às vezes, doentes com alguns hábitos. E a meditação, ao ajudar você a permanecer mais calmo, mais tranquilo, te auxilia também a não ter que buscar relaxamento em cigarro, no sexo exagerado, na bebida, em outras drogas, ou em ficar na pornografia, ou em qualquer outra área. Porque você pode se encontrar com o seu eu divino no aqui e agora. Então, pra que você vai ficar perambulando aí na vida ansiosa? E Deus, gente? Onde que Deus fica nisso tudo? Gente, o Senhor da vida tá dentro de nós, tá em todos os lugares, mas às vezes a nossa mente tá tão cheia de si, nossa mente tá tão poluída daquilo que a gente não é, daquilo que a gente não quer, que a gente não consegue se conectar. Entende? Você vê e não enxerga, ouve, mas não escuta. Então, traga a meditação pra sua vida. Isso faz uma diferença. É quântico, né? No curso da Vida Quântica, a meditação dos grandes exercícios que eu ensino pros alunos, como perspectiva pra gente poder trabalhar o quadro de cocriação e várias outras ferramentas que começam a criar no universo um estímulo pra ele mandar de volta o que a gente oferece pra ele. Então, isso faz diferença. Se vocês estão inscritos no Desafio da Vida Quântica, vocês estão recebendo várias meditações todos os dias, meditações lindas, passo a passo, gravadas, bem feitas pela nossa equipe. Aliás, é gratuito. Já te expliquei, né? Semana toda eu tô chamando. Se inscreve no nosso Desafio da Vida Quântica Abundante. O link tá no banner da pílula. Você vai entrar no grupo do WhatsApp e lá nele você vai receber meditação, não só todos os dias, mas vários conteúdos pra ajudar você a se preparar pra ter uma vida quântica abundante. Você vê agora. Bom dia, prosperidade, volta segunda-feira de manhã, 6h40 da manhã. Vocês estão sabendo, né? 6h40 da manhã, levanta cedo comigo, depois da manhã na segunda, que a gente vai começar o dia juntos, fazendo orações, estudando muito sobre a vida quântica e meditando aí. Meditação. Porque você vai começar o seu dia meditando ao vivo com milhares de pessoas. Então, gente, não tem desculpa. Você só não aprende a meditar se não quiser, só não traz os benefícios da meditação pra sua vida se você não desejar. Depender de mim, pelo menos, e da nossa equipe, a gente tá aqui de coração aberto pra abraçar você e te mostrar que tem uma grande perspectiva de uma vida muito mais linda, mais leve, mais harmoniosa e feliz, em que a presença da meditação, junto com a sua fé, vai, sem dúvida alguma, fazer uma dobradinha maravilhosa. Combinado? Então, um beijo grande aí no seu coração. Vem aprender a meditar com a gente. Se inscreve aqui no link, né, que tá no banner da pílula, pra você já receber a meditação de hoje. E seis e quarenta da manhã na segunda, eu tô te esperando pra gente começar o dia bem e também meditando. Obrigado, viu, gente? E compartilhe as pílulas inspiradoras do bem com as pessoas que você ama. Um beijo grande, fiquem com Deus e até breve. Até muito, muito breve. Tchau, tchau.